Vamos até o Rio de Janeiro? Eu quero ver um personagem incrível lá do Rio de Janeiro. É isso, Mariana Leão? É isso, o Celso é incrível mesmo. Ele mora lá na Lapa, um dos locais mais tradicionais, mais badalados aqui do Rio. Inclusive faz parte aqui também do nosso cenário. Esse é o endereço dos artistas, um dos artistas mais excêntricos. O chileno Jorge Celaron ficou famoso por tornar uma escadaria um dos pontos mais visitados e conhecidos da cidade. Cenário até de clipes musicais. O visual excêntrico de Celaron traduz a irreverência da obra de arte que ajudou a tornar a cidade do Rio ainda mais bonita. Há 20 anos, o então desconhecido Jorge Celaron, um pintor chileno que já tinha rodado meio mundo, decidiu desembarcar por aqui para vender seus quadros. E foi nesta escadaria que liga a Lapa a Santa Tereza, no centro do Rio, que ele decidiu começar seu trabalho. De onde o senhor traz esses azulejos? Os azulejos aqui são de 130 países diferentes. E aqui sempre vai cambiando os azulejos. Quando começou, a ideia de Celaron era criar uma escadaria estilosa, onde venderia seus quadros. Para isso, empregou os azulejos que comprou em suas andanças pelo mundo. O gosto por esse tipo de arte surgiu durante uma temporada que passou em Barcelona, na Espanha, quando conheceu o Parque Guell, obra de Gaudí, um famoso arquiteto catalão. Polêmico, ele critica a escadaria do Parque Espanhol por ser branca, sem cor. Porque o color mais feo do mundo é o branco. O color mais bonito do mundo é o Ferrari. Além da paixão pela cor vermelha sempre presente em suas obras, Celaron ficou conhecido por pintar autorretratos e mulheres negras grávidas. A obsessão por mulheres negras grávidas continua sendo um mistério, coisa de gênio. E é exatamente assim que ele se define, um gênio. Olhando a escadaria, dá para entender o que se passa na cabeça dessa figura excêntrica de 63 anos. São 215 degraus decorados com azulejos coloridos vindos dos 57 países por onde passou. Certamente as diferentes cores que escolheu deram vida à escada antes de esbotada. Na parede vermelha que criou, uma declaração de amor à terra que escolheu para viver. Eu tive a sorte de pegar uma escadaria no coração da cidade mais bonita do mundo, que é o Rio de Janeiro. Para continuar a obra e colocar azulejos novos, Celaron vende quadros num ateliê que abriu na escadaria. Vaidoso, ele diz que é o único pintor que sabe pintar a perspectiva das favelas. Os degraus coloridos ganharam espaço em ensaios fotográficos e em clipes musicais de artistas internacionais. A partir daí, a escadaria virou ponto turístico. Veio eu e uma amiga, a gente veio para essas férias aqui. A escadaria, o bondinho, o passeio, tudo o dia que pesquisou pela internet. E o que você achou aqui da escadaria com esses azulejos coloridos? Ah, eu achei ótimo, muito diferente, bem característico, perfeito. A escadaria de Celaron ficou tão conhecida que já recebeu visitas ilustres. A Sheika do Catar e o vocalista Bonovox, da banda U2, também passaram por aqui. Agora, a história de Celaron vai virar documentário. Frequentador da Lapa, o cineasta Stefano Loio se encantou com a história de Celaron. Ele é um personagem, ele é muito engraçado, ele é polêmico. Eu acho que tem muito o que dá. É uma história bem grande, assim. Amigo de longa data, João Batista sabe o quanto Celaron trabalhou antes de se tornar um artista reconhecido. Celaron, então, decorava os restaurantes. Era quase que um sócio dos restaurantes aí do centro da cidade. E nós fornecíamos aí de alimentação. E ele tirava onda danada, que ele dizia que ele podia escolher quais os restaurantes que ele queria almoçar. Ele tomava café da manhã num, almoçava no outro e ele só comia o que era de melhor. Até hoje, Celaron toma sopa lisboeta no restaurante de João Batista. Rega na pimenta e às vezes ele pede uma porçãozinha de arroz. Talvez essa seja a explicação para o temperamento apimentado do artista. A Celaron tem uma personalidade forte. Fala o que quer, entendeu? Do jeito dele. Não para muito para conversar com ninguém. Cinco minutos aqui, cinco minutos ali. Falou, chegou e vai embora. E assim, entre um azulejo e outro, Celaron continua sua obra-prima, que ele mesmo diz que só vai terminar no dia em que morrer. E hoje em dia, também teve a honra de ajudar a eternizar o trabalho do gênio, para que o mundo multicolorido de Celaron nunca seja esquecido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho